Mineirinho, reservado, formado em relações internacionais, especialista em investimentos, torcedor do cruzeiro e pai de menina. Com fundo verde, um fone de fio e uma série de piadinhas de muito bom gosto, Bruno Paulinelli criou o Resumo do Mercado de Hoje, um boletim sincerão que fura a bolha do mercado financeiro, misturando coisas que pareciam impossíveis de misturar, como humor e investimentos. Hoje a gente conversa com o gênio por trás desse conteúdo que viralizou no Instagram e TikTok. Seja bem-vindo a B3, Bruno Paulinelli. Muito obrigado pelo convite, pessoal. É um prazer estar aqui no Centro Financeiro do Brasil. Vamos conversar sobre mercado, investimento, a profissão de criador de conteúdo em finanças também, que tem muita gente interessada. Vai dar para bater um papo bem legal.